Olá, meus amigos amantes do futebol amador do Baixo Parnaíba, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na página Aldaxi JP, pra gente falar um pouquinho aqui do nosso futebol amador, tá bom? O que aconteceu no último final de semana aí nos clássicos, nas decisões que decidiram alguns campeões, alguns semifinal, tá bom? Então, eu tô chegando por aqui na nossa página Aldaxi JP, tá? Queria pedir pra você que não é inscrito, vem aqui, ó, vem aqui no cantinho, vem aqui no cantinho, se inscreve aí no canal, vai aparecer um sininho de notificação, você vai clicar em cima do sininho, quando aparecer a opção todas, clica em cima do nomezinho todas, aí toda vez que a gente postar um vídeo no canal Aldaxi JP, você vai ficar bem informado, tá bom, do que acontece no nosso futebol amador aqui do Baixo Parnaíba, ou seja, Joaquim Pires, Luzilândia, Esperantina, Morro do Chapéu, Batalha e Muricidos Portelas, tá bom? Então, é bom demais contar com vocês todos os dias aqui no canal Aldaxi JP, tá? Vai compartilhando os nossos vídeos, vai comentando os nossos vídeos, tá bom? Pra gente responder, queria mandar um abraço aqui pra galera da Arena Carnalbao, lá em Alame, município de Esperantina, em breve o campeonato, meu amigo Tiago, vai dar o pontapé inicial, galera da Arena Capitão de Campos, Boa Vista dos Cariocas, meu amigo Rafael Lira, mandar um abraço aí também pra turma de Luzilândia, o Dan lá em São Paulo, que sempre tá com a gente, o Neguinho, rapaz, ali o treinador do Massapé, o presidente do Massapé, que tá no Rio Grande do Sul, mas em breve tá chegando aqui no Piauí, tá bom? Um abraço, Neguinho, um abraço, um abraço, obrigado pelo carinho, um abraço pros meus amigos aí que curtem o vídeo do canal Aldaxi JP toda semana, e só tenho a agradecer o carinho de vocês, tá bom, gente? É todo mundo, todo mundo, um abraço, é um abração aqui do amigão de vocês, o Fábio Sátiro, tá bom? Todo mundo que deixa lá o comentáriozinho, a curtida, tá bom? O compartilhamento, a gente agradece tudo isso, tá? Gente, eu começo aqui falando da decisão que eu estive no último sábado, claro, né? Tem que falar um pouquinho lá do campeonato da localidade Santo Antônio, lá na Arena Santo Antônio, porque aconteceu no último sábado, né? No último sábado, dia 20, a grande final entre as equipes foi Saco São Francisco e a equipe do Guardiões da Bola, né? Do treinador da Pi, viu? Antes da final, tivemos o... Olha, a campanha, deixa eu passar só a campanha rapidinho aqui, ó. Primeiro jogo do Guardiões da Bola foi Real Raio, né? 5x5 no tempo normal, né? E nos pênaltis passou a equipe do Guardiões da Bola. Aí, no segundo jogo, ele enfrentou o Boquerão, foi 3x3 também, mais uma vez, nos pênaltis passou a equipe dos Guardiões da Bola. Ó, Saco São Francisco, o primeiro jogo enfrentou o Marajá, 2x2, pênalti, passou o Saco São Francisco dos pênaltis. E no segundo jogo, no segundo, na segunda rodada, tá bom? Na segunda fase, foi sem terra e a equipe do Saco São Francisco bateu e sem terra pelo placar de 2x1, né? 2xSaco São Francisco e 1x sem terra. Com esse resultado, o Saco São Francisco foi lá fazer a final no dia 20, lá na Arena Santo Antônio. Teve lá meu amigo Matheus Lulu, tá chegando aí pra somar na nossa equipe de narração, o Breno de Pugações e eu, o Fábio Sátira, estivemos lá na região do Santo Antônio, né? Abraço aí, meu amigo Antônio Quaresma, Júnior, Bordão, obrigado pelo carinho da recepção. Zé do Carmo, né? Que o campeonato era do homem e a organização era do Júnior, né? Lá do nosso amigo Júnior, lá do Santo Antônio. Olha, foi um jogo pegado, viu? Foi um jogo disputado, porque ambas as equipes entraram muito forte, viu? Com escalação boa, Saco São Francisco, muito bem preparado, boa equipe, viu? O Nego, Nego jogou demais, o Chadson, né? Richard, que foi o autor do gol do Saco São Francisco, o Matheus também jogou demais. E o goleirão Malan, né? Também jogou demais. E no time do Dapia, dos guardiões da bola, tinha o Marcelo, tinha o Pim, tinha o Geniel, tinha também o goleirão Chaga, que fez defesa lá, muita defesa. Tinha também o Henrique, que jogou muita bola e demais jogadores lá no banco, né? E não deu pro time, mas foi um jogão, viu? Primeira etapa, foi decidido no detalhe, foi 0x0 ali, goleiro Alain, goleirão da equipe lá do Saco São Francisco, fazendo defesas milagrosas. Também o Chagão defendendo a equipe do Dapia, dos guardiões da bola, e foi um 0x0. Na segunda etapa, a bola começou a rolar. Aí, num contra-ataque lá, puxado pelo goleirão Alain, o Richard, destaque lá da equipe do Saco São Francisco, fez 1x0 pra equipe do Saco São Francisco. Aí, foi pra cima, a equipe do Dapia, dos guardiões da bola, foi pra cima, foi pra cima, meu amigo, pô, não é que quando deu aos 25 minutos, aos 25 minutos, quase ali no apete final do ato, o Marcelão foi lá e empatou um jogo num tirambaço lá no ângulo do goleirão Alain, que não pôde fazer nada, vindo à loucura, a Arena Santo Antônio, né? Vindo abaixo a torcida lá. Gente, pense num negócio apertado lá, nesse sábado. Aí, terminou o jogo, viu? 1x1 no tempo normal. Aí, fomos pra decisões de pênalti, meu amigo, mais apertado ainda, porque todos os cinco jogadores cobraram, teve que cobrar os bancos de reserva também, todo mundo na lista. Quando começou as alternadas, tava fazendo um gol, já tava escurecendo, os árbitros não sabiam mais o que fazer. Aí, rapaz, começou as alternadas, tava em 2x2, quando o terceiro cobrador lá da equipe, lá do guardiões da bola, perdeu. O primeiro foi o jogador, a terceira cobrança, as alternadas lá, o jogador lá do Salco São Francisco, a terceira cobrança, fez o gol, fez o gol. E o goleirão, Alain, defendeu o pênalti, né? Tirambaço lá no rosto, mas que fez a diferença, fazendo o Salco São Francisco campeão, lá na localidade, Santo Antônio, batendo a equipe dos guardiões da bola, né? Então, o Salco São Francisco campeão nos pênaltis, né? Dá os parabéns lá pra galera do Salco São Francisco, a galera lá que segue o canal, lá no município de Caraúbas, né? Um abraço pra essa turma boa, e também a galera dos guardiões da bola, né? Que mesmo ali, enfrentando uma boa equipe, foram de guerra, de igual pra igual, mas nos pênaltis tinha que sair o campeão, porque senão nós íamos ter que voltar no outro dia de manhã pra decidir lá, né? Porque o negócio tava ficando feio, tava ficando meio amigo, e aí não saía não, não saía o campeão não, não tinha chance de bater o jogo, mas não matava, o goleiro defendia quando não era, ia pra fora. Aí, meu amigo, eu tava vendo a hora da gente parar e voltar no domingo, né? Mas deu tudo certo, foi campeão do Salco São Francisco, batendo a equipe dos guardiões da bola. Teve por lá o prefeito de Anibal Bezerra, fazendo a entrega de premiação, foi bom demais a participação lá, mais uma vez, lá na região do Santo Antônio, tá bom? Valeu, um abraço, obrigado pelo carinho. Olha, gente, já que a gente tá falando em decisão aqui no canal da Axi JP, eu vou falar também da decisão que aconteceu no último sábado, dia 20, tá bom? Lá na região da Vila Pé do Morro, município de Joaquim Pires, foi um jogão lá na Arena Vila Real. A grande final aconteceu entre as equipes do Alto Bonito e a equipe do Mato Feio. Aqui na terceira fase, né, rapaz? Na primeira fase, viu? Na segunda fase, aconteceu esse confronto e o Alto Bonito bateu a equipe do Mato Feio pelo placar de 9 a 2, tá bom? Foi 9 pro Alto Bonito e 2 pra equipe do Mato Feio. Rapaz, e por não é que se enfrentaram na final e agora o Mato Feio não tomou conhecimento da equipe do Alto Bonito, muito boa por si próprio, mas o Mato Feio com uma excelente tarde do jogador Elke, né, e o Júnior Amorim e Paredão foram campeões batendo a equipe do Alto Bonito pelo placar de 6 a 2, viu? 6 pro Mato Feio e 2 pra equipe do Alto Bonito. Essa foi a final do sábado, ano do dia 20, entre Mato Feio e Alto Bonito, finalizando o campeonato da Arena Vila Real, lá na Vila Pé do Morro, tá bom? Então, dá um abraço aí pra meu amigo Ismael, que esteve com a gente aí o tempo todo, mandando resultado, mandando ali os detalhes da competição, mas chegou a final e o campeão foi o Mato Feio batendo a equipe do Alto Bonito, né? Mato Feio que tinha Elke, tinha Farias, tinha Júnior Amorim, tinha Thiago, tinha Ronaldo, né? E a equipe do Alto Bonito, uma base, né, do lado do meu amigo lá, o Daniel, mas não deu pro Alto Bonito, tinha Cleitinho, tinha muitos jogadores bons também, mas não deu pro Alto Bonito dessa vez não, né? 6x2 pro Mato Feio, campeão lá na Arena Vila Real, em Vila Pé do Morro, mais uma competição no município de Joaquim Pires, chegando na final e decidindo o campeão 2024, né? Que foi o Mato Feio batendo o Alto Bonito, valeu! Olha, gente, continuando o vídeo desta semana, bora falar um pouquinho aqui do terceiro campeonato de futebol de areia da localidade Massapeira, onde chegamos aí os dois finalistas da competição, aconteceu a rodada aí de semifinal no último domingo, né, dia 21, lá na Arena Luiz Meirelles, tivemos por lá, né, naquela tarde e noite lá, de muito futebol de areia bonito, né, onde as quatro equipes duelaram lá do começo ao fim, mais duas, tinha que chegar na final, e o Aldax e JP e a equipe do Rede Bios chegaram na final, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho do primeiro jogo entre Aldax e JP e a equipe do Boca Juniors, do Presidente Danes, tá bom, gente? Que jogo espetacular! Mas é detalhe, né, olha, eu tava vendo o vídeo do canal, o jogo, né, que foi gravado, e detalhe, o time do Boca Juniors teve chance de vencer o jogo, porque teve mais, vencer sim nas chances, né, as chances de concluir a gol, quando não ia pra fora tinha o paredão Júnior Amorim, que tava inspirado naquela tarde, naquela noite, viu, não deixou passar nada, você pode conferir o jogo lá pertinho, lá de pertinho, você vai ver, eu tô falando aqui, viu, o Júnior Amorim fechou o gol, quando não era pra fora, ele defendia, porque o homem tava inspirado nessa tarde e noite, viu, aí, meu amigo, quem não faz, leva, né, nos contra-ataques ali, nas bolas que era pra matar o jogo, o Aldax e JP conseguiu matar, Romarinho fez gol, Daniel Cambote fez gol, o Everton fez gol, né, e também o Jonathan, né, todos os artilheiros, cada um marcaram um, e o Boca Juniors diminuiu com Rafinha, olha, os reforços lá do time, lá do Boca Juniors, era Rafinha, Jackson, e também o Estrelinha, viu, craques de bola do futebol maranhense, mas não deu, não, não deu ali pro Danes, não deu pro Boca Juniors, do presidente Danes, não, viu, foi quatro pro Aldax e JP, e um pra equipe do Boca Juniors, com esse resultado, o Aldax e JP, classificado pra final, e o outro jogo foi decidido também, ali nos detalhes, o Redbills, do presidente Lima, pra quem manda o meu abraço, tá sempre seguindo o canal da Ax e JP, olha, enfrentou os Landras, rapaz dos Landras, que tinha lá uma boa equipe, e um jogo decidido no detalhe, né, em, olha, como eu falo, o futebol de areia não pode errar em nenhum momento, mas errar é humano, né, até o padre erra, na hora de celebrar a missa, e o ser humano também não é perfeito, né, mas aí, falando um pouquinho do jogo, deixando de brincadeiras aqui do lado, Landras, né, o Redbills, do treinador Lima, presidente Lima, bateu a equipe do Landras pelo placar de 2x0, viu, 2 pra equipe do Redbills, 0 pra equipe do Landras, com esse placar, Redbills, classificado pra final, o Vitor, rapaz, o Vitor, que gosta de defender também o Aldax, jogou muita bola nesse jogo aqui, defendendo a equipe do Redbills, tá bom? Olha, e o jogão, afinal, vai acontecer no dia 3, só no dia 3, passando esse sábado agora 27, no outro sábado, dia 3 de agosto, a bola vai rolar às 5 horas e 15 minutos, entre Aldax e JP, e a equipe do Redbills, da comunidade Massapê, representada ali, representando o Massapê, claro que a torcida do Massapê vai estar em peso, pra acompanhar esse jogão, entre o Redbills e a equipe do Aldax e JP, vai ser jogão, meu povo! Olha, a gente continuando aqui do nosso vídeo, do nosso canal Aldax e JP, a gente já falou aí das decisões dos campeões, falamos um pouquinho do campeonato Massapê, que já chegou a sua final, e deixa eu falar um pouquinho aqui do campeonato de veteranos, da localidade Vila da Paz, Arena Maracujá, tá bom? lá na região do Baixão do Corralen, o nosso amigo João Fernandes, mandou um abraço, João Fernandes e Jordão, aí, lá na região da Vila da Paz, né? Porque, nesse final de semana agora, saiu mais dois classificados, pra ir semifinal, pra semifinal, porque foi, ó, no sábado, tivemos Tiradentes e a equipe da Vila Souvenir, lá da região do Canto Feio, e a equipe do Tiradentes, rapaz, bateu a Vila Souvenir pelo placar de 6x2, viu? 6x para o Tiradentes, para a equipe da Vila Souvenir, com esse resultado, Tiradentes classificado aí, pra ir semifinal. E o outro jogo, foi no domingo, dia 21, detalhe, tempo normal, 0x0, Baixão do Corralen, 0, Vermelhinha, 0. Júnior Murim, paredão lá da Vermelhinha, defendeu também o Aldax e JP, aí, meu amigo, Baixão do Corralen, passou nos pênaltes, né? Vamos 0x0, viu? Vamos 0x0 no tempo normal, pegado, disputado, mas aí, no detalhe, nos pênaltes, passou o Baixão do Corralen, vencendo a equipe da Vermelhinha, passando também para a semifinal. E a outra vaga da semifinal, vai ser decidida agora, nesse domingão, a 28 do 7, tá bom? O domingão agora, dia 28 do 7, entre Alto Bonito e Assentamento Aniga, é lá na Arena Maracujá, Vila da Paz, a partir das 4h30 da tarde, tem bola rolando, nesse domingo agora, convite, alô torcedor do Baixão, Pedra Branca Massapê, para curtir o melhor do futebol, veteranos, vai ser entre Alto Bonito e Aniga, às 4h30 da tarde, lá na Arena Maracujá, lá em Vila da Paz, município de Joaquim Pires, próximo ali ao Baixão do Corralen, tá bom? Ó, Alto Bonito e Aniga, aí aqui vai ficar 3 classificados, Baixão, o vencedor de Alto Bonito e Aniga, e Tiradentes, Tiradentes, Baixão e o vencedor de Alto Bonito e Aniga, aí nós vamos ver, quem é o melhor perdedor, nessa bagaça aqui, para se classificar, também para a semifinal, eu estou achando, que pode dar a vermelhinha, né? Não sei, vamos depender lá do critério, lá como é que vai ser, se vai ser solteio, ou se vai escolher o melhor perdedor, que menos pegar gol, né? Porque a equipe do, da Vila Souvenir, pegou 6, a equipe da vermelhinha não tomou nenhum, e vamos esperar Alto Bonito, e a equipe do, assentamento, Aniga, que vão decidir, a última vaga para a semifinal, tá bom? É nesse domingão agora, dia 28, alô torcedor, bola rolando na Arena Maracujá, né? Campeonato da Arena Vila da Paz, eu estava falando, né? Dos confrontos que, decidiram aí, os últimos classificados, né? E o último confronto que vai acontecer agora, domingo, dia 28, entre Alto Bonito e assentamento Aninga, aí, como eu falei que, o critério lá, da, da escolha das quatro equipes para compor a semifinal, seria, através do melhor campanha, não vai ser não, eu, eu corri aqui atrás de informações, olha, tem dois classificados já, né? Tiradentes e Baixão do Corralinho, é o time do Bode, do Antônio José ali do Baixão do Corralinho, né? Eu primo o Bode, mandar um abraço aí para ti, Bode, valeu, obrigado pelo carinho, e o time que vai sair aqui do confronto entre Alto Bonito e Aninga, vai ficar três, sabe o que vai acontecer? Vai ter o sorteio entre os três da semifinal e vai um direto para a final, viu? Quem tiver a sorte aí de sair no sorteio para direto para a final, vai ser bom demais, porque vai passar direto para a final, aí vai ficar o confronto aí na semifinal, tá bom? Então esse aí é o campeonato da localidade Arena Vila da Paz, né? Arena Maracujá em Vila da Paz, município de Joaquim Pires, próximo ali ao Baixão do Corralinho, né? Tá aqui, né? Recadinho dado aí para você. Olha gente, deixa eu continuar o vídeo desta semana falando um pouquinho aqui do campeonato da velha dos Anacletos, também que chega, em decisão em reta final, porque no último sábado, né? Dia 20 do sete, nós tivemos o jogo entre Aldax e JP e Chapada da Engar, era a reedição da final do ano passado, como eu tinha falado no vídeo anterior, né? Falei que o Aldax tinha sido campeão em cima da Chapada da Engar, e agora, na primeira fase, já se encontra logo com Chapada da Engar, mas não tomou conhecimento, bom, jogo duro, jogo pegado, jogo disputado, mas o Aldax no final venceu pelo placar de 3x1, se classificando já para a semifinal, para a segunda fase, né? Domingo, dia 21, tivemos outro jogo, foi Barreiro 5, Ferreirão 2, né? Com esse resultado, Barreiro também se classificou para a semifinal, e o Ferreirão deu adeus à competição, né? Do Barreiro 5, Ferreirão 2, né? Com esse resultado, Aldax e JP e Barreiro, são os classificados da última rodada aí do Campeonato da Vereira dos Anacletos. Tendo jogo aí, tendo jogo esse final de semana, no próximo vídeo, a gente traz aqui os detalhes para você, tá bom? A gente traz tudo bonitinho aqui no canal, Aldax e JP lá, o Campeonato da Vereira dos Anacletos, sensação aí do município de Guaquim Pires, tá? Mandar um abraço para o meu amigo Chico Mauro lá na Vereira dos Anacletos, tá bom? É. Gente, continuando o vídeo dessa semana, agora a gente fala um pouquinho do Campeonato da localidade Vila Flamengo, tudo decidido, tudo decidido nos detalhes, porque na última quinta-feira, dia 11 do 7, foi quinta-feira, né? Perdão, quinta-feira, não foi 11, foi 18, tá bom? Quinta-feira foi 18 do 7, 18 de julho, a bola rolou na Arena, lá na Arena Vila Flamengo, para Cocos e a equipe da Vila Flamengo, o time da casa, né? Cocos, 2 mar, treinador 2 mar, sensação aí no momento, time bom, time forte, Cocos, venceu a Vila Flamengo na primeira semifinal, que aconteceu na última quinta-feira, dia 18, Cocos 4, Vila Flamengo 2, com esse resultado, Cocos passou para a final, e o outro jogo era esperado na última terça-feira, dia 23, dia 23 de julho, aconteceu o jogão, entre Aldax e JP, e a equipe do Bagaceira Futebol Clube, gente, foi um jogaço, viu? Aldax e JP, saiu perdendo de 1 a 0, na segunda etapa, empatou, o Júnior Amorim foi expulso, o goleirão do, 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 do goleirão lá, do, do Aldax e JP, quem é que não conhece o Júnior Amorim, né? O Júnior Amorim foi expulso, e o Renato, rapaz, que estava jogando no meio campo, lá do time, lá do Aldax e JP, foi para o gol, né? E, rapaz, por não é que o Aldax e JP virou o jogo para cima do Bagaceira Futebol Clube, Bagaceira 1, Aldax e JP 2, com esse resultado, Aldax e JP, e a equipe dos Cocos vão fazer a final, viu? Olha, trazer aqui, alguns jogadores aqui do Aldax e JP, tinha Paulinho, tinha Natan, tinha Bismarck, tinha Vitor, tinha Elk, tinha Cleitinho, tinha Júnior Amorim, tinha também o Renato da Sonda, tinha aqui o Rafael Gaga do Maurício dos Portelas, o Marcos, grande zagueiro, e é o Everton, né? É desse, é desse, é desse, é o que aí, o Júnior Torres, também o, o Cambute, né? O Eric também fez falta aí para o time do Aldax e JP, mas venceu no finalzinho com força e garra. E o Bagaceira Futebol Clube, treinado pelo treinador João Paulo, né? Do Sacolão JP, tinha ali, olha, João Vitor, Paulo Vaca Brava, tinha bons jogadores, Ronaldo, Zagueirão, viu? Farias, Xeripão Farias, grande atacante Jonathan do Muricy, Maciel, Ciel, tinha também um Toton, rapaz, e o, 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 é o Big Net, tinha um bom elenco também, que jogo, gente, olha quem foi na Arena Vila Flamengo na última terça-feira, dia 23, né? Viu um jogão, viu um jogaço entre as fortíssimas equipes lá, é, Aldax e JP e a equipe do Bagaceira Futebol Clube, mas na melhor levou lá o Aldax e JP vencendo pelo placar de 2x1. Gente, a final é agora, sabadão, dia 27, tá bom? Eu não vou te dar o horário certinho, porque a iluminação chegou lá na Arena Vila Flamengo, vai fazer o teste ainda dentro dessa semana, e no sabadão, com certeza, a bola vai rolar, mas chega cedo, chega às 4h30 da tarde, tá bom? Chega às 4h30 da tarde, para a gente conferir de pertinho o que vai acontecer lá na Arena Vila Flamengo, tá bom? Dá um abraço aí para o meu amigo Mela Bico, Mônica, Tatiana e toda a galera da Vila Flamengo, tá? Abraço para essa turma boa. Então é sabadão, grande final lá na Vila Flamengo, entre Aldax e JP e Cocos Futebol Clube, vai ter um bom jogão, jogaço, dois elencos bem fortes, vai ter esse jogão lá na Arena Vila Flamengo, lá na região de Vila Flamengo, lá no meu amigo Mela Bico, Cocos e Aldax e JP, Aldax e JP e Cocos. Quando a gente postar o vídeo aqui no canal, a gente vai colocar o horário certinho aqui da grande final, porque provavelmente essa final vai começar depois de 5 horas, viu meu povo? Porque o negócio lá vai ficar bonito, a Arena Vila Flamengo está recebendo lá a estrutura de iluminação, né? Que maravilha! Sabadão, dia 27, a partir das 5 horas da tarde, a bola rola lá na Arena Vila Flamengo, mais tarde ainda um pouquinho, né? Mas eu te garanto, a bola vai rolar para a grande final do tradicional campeonato da localidade Vila Flamengo, entre Aldax e JP e a equipe do Cocos Futebol Clube. Olha, gente, falando de mais campeonatos aqui do município de Joaquim Pires, vai começar lá na região do Boqueirão, viu? Lá no ginásio Valdemar Cardoso Araújo, tem jogo durante toda essa semana, tá bom? Olha, vai ter jogo na quarta, dia 24, vai ter jogo no sábado, dia 27, domingão, dia 28 e segunda-feira, dia 29. na quarta-feira, fazendo a abertura, quando a gente postar o vídeo aqui, o resultado já vai estar, a gente vai estar sabendo já do primeiro jogo, viu? Porque o primeiro jogo vai acontecer entre Barcelona de Contendas e Carcimbas 2, tá bom? É, na quarta-feira, dia 24, grande abertura aí do campeonato de futsal da localidade Boqueirão, e ginásio Valdemar Cardoso Araújo, tá bom? Ginásio Político Portivo Valdemar Cardoso Araújo. Aí, meu amigo, olha, no dia 27, é um sabadão, sabadão nós vamos ter aqui, ó, vermelho a Futebol Clube de Caraúbas e amigos Futebol Clube do Marajá, tá bom? E o outro jogo vai ser no dia 28, no dia 28, no dia 28, dia 28, que é domingão, as, ó, vamos passar o horário, né? Às 8 horas da manhã, tem Futebol Clube Compenhague, né? Olarias e a equipe do, aqui, amigos do Moisés, viu? Tá aí, ó, domingão, dia 28, às 8 horas da manhã. Aí, aqui, o jogo de sábado, que eu esqueci de passar o horário, tá bom? É às 5 horas da tarde, tá bom? É às 5 e meia e 30 minutos da tarde, esse jogão lá no ginásio Valdemar Cardoso Araújo, lá na região do Boqueirão. E, fechando a rodada, dia 29, uma segunda-feira, às 6 e meia da tarde, tem Boqueirão Futebol Clube Arsenal, tá bom? É o campeonato de futsal, que vai começar lá na região do Boqueirão, a organização é dele, Antônio Quaresma e Elinaldo, é, só jogão, lá no ginásio polo esportivo, lá no Valdemar Cardoso Araújo. Mandar um abraço, meu amigo Bodão, Elinaldo, Antônio Quaresma, aí na competição, que vai começar com tudo, muitos jogos aí, que vem pela frente aí, no ginásio polo esportivo Valdemar Cardoso Araújo, valeu Antônio Quaresma, tamo junto. Olha aí meu povo, continuando o vídeo dessa semana, também lá na região do Boqueirão, viu? Na região do Boqueirão, Santo Antônio, mais um campeonato também, que tá começando também essa semana, vai aí, o campeonato do nosso amigo Chica Angélica, tá bom? Ó, vai ter jogos aí, dois jogos na semana, nessa semana agora, e no próximo vídeo, a gente traz os resultados dos jogos, tá bom? Olha outro campeonato também, que vai começar no município de Joaquim Pires, é o campeonato da Arena Separado, vai com a bola a olhar, a bola vai rolar no dia 3 de agosto, tá bom? O primeiro jogo vai ser Amigos do Moisés e Almas, Futebol Clube, tá bom? Vai ser a grande abertura lá na Arena Separado, próximo vídeo, a gente vai trazer todos os detalhes dessa grande abertura, entre Amigos do Moisés e Almas, Futebol Clube, lá no Separadão, lá no Separado, lá na Arena Separado, lá no meu amigo Nonato, mais uma competição também, começando no município de Joaquim Pires, tá bom? Outro campeonato também, que está chegando também, é o terceiro campeonato da Chapada do Lager, do Confronto dos Definidos, vai ser no dia 10, tá bom? dia 10 de agosto, a grande abertura, o primeiro jogo vai ser entre Vila Real e Boleiros, Boleiros que é o campeão da Arena Sapucaia, em Jacareta Vermelha, viu? e depois tem São João e Barcelona de Cocos, tá bom? Vai ser, ó, Vila Real e Boleiros, e depois tem São João e Barcelona de Cocos, campeonatos aí, chegando aí no município de Joaquim Pires, terceiro campeonato da Chapada do Lager, confronto decidido, decidido já os confrontos aí, então no próximo vídeo, a gente traz todos os detalhes, da grande abertura, é a grande abertura que vai acontecer no dia 10 de agosto, vai ser bom demais esse campeonato, promete, um pouquinho aqui da cidade de Esperantina, viu? porque está acontecendo aí a tradicional competição lá na Arena Vila Sá, né? A tradicional competição aí da Arena Vila Sá, com muitos jogos, viu? Com muitos jogos acontecendo aí na região ali de Espírito, de Esperantina, mandar um abraço aí para o grande van do Sá, tá bom? Abraço para essa turma boa, que curte aqui o canal Aldax e JP, né? Vamos falar um pouquinho aqui dos jogos que aconteceu no último final de semana, sábado e domingo, trazer resultados aqui dos jogos de sábado, viu? E, ó, resultado do jogo de sábado na Arena Vila Sá, o primeiro jogo foi entre água mineral de Esperantina, e chapada do Lagedo, viu? Olha, e a água mineral bateu chapada do Lagedo pelo placar de 2 a 0, viu? 2 para a água mineral e 0 para a chapada do Lagedo, com esse resultado, água mineral classificada aí para as quartas de final, tá bom? Olha, o outro jogo também no sábado foi entre Grisa Esporte e Red Bull, tá bom? E o Grisa Esporte empatou em 2 a 2 com o Red Bull, em 2 a 2, e nos pênaltis o Grisa Esporte bateu o Red Bull pelo placar de 5 a 4, viu? 5 para o Grisa Esporte e 4 para o Red Bull, Grisa Esporte também classificada aí para as quartas de final. Trazer agora jogos de domingo, jogos de domingo teve entre, ó, Águia da Ilha, grupo A aqui da Cidade Joaquim Pires, representando a Cidade Joaquim Pires, Águia da Ilha, boa equipe, viu? Elqui Companhia, João Vito, da Sonda, olha, jogadores bons, escolhido aí, Xerifão Farias, Águia da Ilha 2, e Argentino Júnior 1, tá bom? Com esse resultado, Águia da Ilha se classificou para as quartas de final. E fechando a rodada, no domingo tivemos Barça 1 e FSV de Esperantina 2, 1, 0, tá bom? 1 para o Barça, para o Barcelona, tá bom? E 0 para o FSV, com esse resultado aí o Barça se classificou para as quartas de final. Olha, esse Barcelona aqui é da equipe, é da Cidade Batalha, viu? Ó, a equipe de Barcelona da Cidade Batalha, venceu por 1 a 0 a equipe esperantinense FSV, tá bom? Então tá aí, classificados aí para as quartas de final, aí os times aí passados, né? Agora, eu te trago aqui os confrontos já das quartas de final, ó, que já vai acontecer, nesse domingão e nesse sabadão, viu? Nesse domingão e sabadão, vai acontecer os confrontos das quartas de final, lá na Cidade Esperantina, e vai ser um jogo melhor do que o outro, viu, gente? porque no sábado, ó, no sábado, ó, sabadão dia 27, Arena Vila Sá, campeonato aí de foot, foot, só site, né? Primeiro jogo, ó, às 3 horas e 45, tem Barcelona de Batalha e Palestina, viu? Vai ser um jogão. E depois tem amigos do Bonfim e Águia da Ilha, olha que jogo duro, meu amigo, que jogo pegado, jogo disputado, vai ser amigos do Bonfim e Águia da Ilha, tá bom? No sábado, viu, às 16h45, primeiro jogo, Barcelona de Batalha versus Palestina, às 3h45, e às 16h45, segundo jogo, amigos do Bonfim de Esperantina e Águia da Ilha, tá bom? Arena Vila Sá, Esperantina, organização Vandu Sá e Família, tá bom? Aqui são jogos do sábado, viu? Passar os jogos aqui do domingo, tem jogo também no domingo, ó, jogo do sábado, né? Agora, passar os jogos aqui do domingo, viu? Domingo também tem rodada, meu amigo, domingo tem sim, quem vai decidir os últimos classificados aí, para a semifinal, viu? Ó, no dia, domingo, dia 28, vai ter o primeiro jogo, às 15h45, Água Mineral, e a equipe do RJ Shows, às 3h45, e Grisa Esporte e Unidos da Avenida, às 16h45, tá bom? Tudo isso no domingão, Arena Vila Sá, Esperantina, manda um abraço aí, para o Bando Sá e Família, organizando mais uma competição, lá na cidade de Esperantina, no município, ali de Esperantina, lá na Arena Vila Sá, viu gente? Tá aí, jogos aí, passados em detalhes aqui, próximo vídeo, a gente traz os resultados aí, das quartas de final, e já traz o panorama, de como é que vai ficar, aí, semifinal, do campeonato da Arena Vila Sá, lá no município de Esperantina, tá bom? Valeu, o Bando, tamo junto. Olha gente, outro campeonato também, no município de Esperantina, que vai começar, é o tradicional campeonato da Arena, Capitão de Campos, tá bom? Mandar um abraço aí, para meu amigo, Rafael Lira, lá, primeira fase do campeonato, da Arena Capitão de Campos, a bola vai rolar, nesse sabadão agora, dia 27, meu amigo, é, sabadão, dia 27, primeiro jogo, é às 3h45, tem, olha, Jacaré da Vermelha, Jacaré, Jacaré da Vermelha, Jacaré da Vermelha e Ginga, tá bom? Primeiro jogo. Também no dia 27, às 16h45, tem Vila Buriti, do município de Joaquim Pires, e Arsenal, tá bom? Tudo vídeo de jogos do sábado. No domingo, dia 28 de julho, às 3h45, tem CKP, e bairro São José, mais uma equipe representando a cidade de Joaquim Pires, e fechando a rodada do domingo, do final de semana, tem The Boys, e a equipe do Mercadinho Papagaio, às 16h45, tá bom? Bola rolando lá na Arena Capitão de Campos, em Boa Vista dos Cariocas, Esperantina Piauí. Manda um abraço aí pro meu amigo Rafael Lira, tá bom? Como campeonato vai começar aí na Arena Capitão de Campos, tem muitas equipes boas, tá bom? pra começar já tem Jacaré da VB Liginga, também no sábado tem Vila Buritinha Arsenal, domingo tem CKP, bairro São José, e domingo também tem The Boys, e Mercadinho Papagaio, viu? aí, meu amigo, próximo vídeo a gente traz os resultados, e já traz os próximos jogos aí, que vão acontecer na Arena Capitão de Campos, em Boa Vista dos Cariocas, Esperantina, Piauí, né? Rapaz, que jogão, só jogão bom lá na Arena Capitão de Campos, só começando, só começando aí, o campeonato do meu amigo Rafael Lira, que o atual campeão é o Bandeirantes, tá bom? Bandeirantes aí, vai defender o título esse ano, não, viu? Bandeirantes não tá aqui na competição, rapaz, Bandeirantes, viu? Não tá na competição, é o campeão do ano passado lá na Arena Capitão de Campos, né? Bandeirantes não tá na competição, mas tem muitas equipes boas aqui, na competição, tá bom? Vai entrar muitas equipes boas aqui, na competição do meu amigo Rafael Lira. Outra competição também que tá pra chegar no município de Esperantina, é o tradicional campeonato da Arena Carnalval, tá bom? Em Alame, Esperantina. Manda um abraço aí pro meu amigo Tiagão. Valeu, Tiago, obrigado pelo carinho, tá sempre comentando aí nos nossos vídeos, tá bom? Dia 17 de agosto, até que Vila da Boca, às 3 horas e 45, e às 16h45 tem Amigos do Bom Fim, e Unidos da Avenida, fazendo a abertura do campeonato do meu amigo, lá na região de Alame, Esperantina, Piauí, Arena Carnalval, mais uma competição chegando aqui no canal Aldax e JP, dia 17 de agosto, tá bom? pontapé inicial lá na Arena Carnalval, Alame, Esperantina, meu amigo Tiago. Olha, agora a gente sai um pouquinho aqui da cidade de Esperantina, bora embarcar um pouquinho na cidade do Morro do Chapéu, porque no último sábado teve rodada aí da Arena, lá na Arena Cocal, né, terceiro, terceiro campeonato, Fute 7, é, localidade São José, né, São José, município do Morro do Chapéu, e teve jogos, e o sábado, dia 20, tivemos o jogo entre Garotinhos, Futebol Clube de Baixinha, e Chelsea dos Cocos, do treinador Ismável, o Cocos tá na final da Vila Flamengo, ó, Garotinhos Baixinha 1, Chelsea de Cocos 4, tá bom? No domingo tivemos Arsenal, Curral Grande, e Juventus, Muricizinho, rapaz, e o Arsenal de Curral Grande, bateu o Muricizinho pelo placar de 4, 3, e o 4 pro Arsenal, e 3 pro Juventus, com esse resultado, o Arsenal, e Cocos se classificaram aí, pra próxima fase, viu, segunda fase, ah, meu amigo, aí o Juventus, tinha Paulo Vaca Brava, tinha uma boa equipe, mas não deu não, pro Juventus não, viu, o Arsenal não tomou conhecimento, mas foi um jogo duro, jogo pegado, jogo disputado, onde o Arsenal de Curral Grande, bateu o Juventus, pelo placar, de 3, 4 a 3, 4 pra Arsenal, e 3 pra equipe do Juventus, tem rodada, e a rodada já começa na quinta-feira, viu, quinta-feira, dia 25, vai ter o jogão, ó, é, segunda Copa, o Fute 7 local, São José, Arena Cocal, às 3 horas e 45, primeiro jogo é entre Furacão e Alto Bonito, e às 16 horas e 45, tem Redbills, Redbills do Presidente Lima, e Chapada do Lagido, tá bom, tudo isso na quinta-feira, também na sexta-feira, nós vamos ter mais uma rodada, dia 26, nós vamos ter, ó, às 16, às 15 horas e 45, tem lá Fúria do Morro do Chapéu, versus Vila Real, Futebol Clube, e às 16 horas e 45, quem vai entrar em campo é Aldaxi, JP, e Arena Marçapê, tá bom, tudo isso, lá na região do São José, Arena Cocal, município de Morro do Chapéu do Piauí, um abraço aí pro Bruno, pro Ítalo Souza, que é o Nenê, um abraço pra essa turma boa, tá bom, tendo os resultados aí no próximo vídeo, a gente traz bonitinho pra você, tá bom, tudo direitinho aqui do canal Aldaxi, JP, valeu Nenê, valeu Bruno, tamo junto. Olha gente, outra competição também que vai começar no Morro do Chapéu, no município do Morro do Chapéu, é o campeonatão de, é o primeiro campeonato futsal da Arena Marçapê, né, 2024, na localidade Fazenda Nova, tá bom, olha, e tem jogo aí ó, dia 3, viu, dia 3 é abertura, às 16 horas e 45 tem Arena Marçapê e a equipe do Real São Gregório, esse Real São Gregório aqui é do município de Joca Marques, viu, vai ser um jogão, ó, depois vai ter às 15 horas, às 17 horas e 45 Renegados e a equipe do Real Liverpool, e fechando tem Botafogo Futebol Clube de Lageiro versus Capim Grosso, tudo isso no sabadão dia 3, a partir das 16 horas e 45 a bola vai rolar no primeiro jogo, né, Arena Marçapê, Arena, Arena Marçapê, né, localidade Fazenda Nova, tem abertura aí do dia 3, aí no próximo vídeo, a gente vai fazer uma chamada melhor aqui pro nosso amigo Elenilson, tá bom, Elenilson, vai mandando aí os direitinho os detalhes da grande abertura, manda um cardzinho da grande abertura, um banner, pra gente tá passando aqui no canal Aldax e JP, tá bom, mais uma competição chegando aqui no município de Morro do Chapéu do Piauí, e valeu Elenilson, tamo junto, falando dos campeonatos aqui do Baixo Parnaíba, agora eu vou entrar lá na cidade de Batalha, tá bom, mandar um abraço aí pro meu amigo Del, lá em Batalha Esperantina, é Batalha Piauí, que mané Esperantina, é vizinho a Esperantina, né, mas é Batalha, viu, município de Batalha ali, obrigado pelo carinho, meu amigo Del, lá da Arena Carnaúbas, tá bom, ó, campeonato da localidade Carnaúbas, entrada de Cacimbas 2, Batalha Arena Carnaúbas, teve jogo sexta-feira, dia 19 de julho, jogo antecipado do sabadão, tá bom, teve Boqueirão, lá da região do Longar, 7, Malhada do Meio, 4, é, Boqueirão, sensação do campeonato, né, Boqueirão surpreendendo todo mundo, 7, e a equipe da Malhada do Meio, 4, viu, foi um jogão, no sábado tivemos o América Zé do Leite, e Boleiros, e o Boleiros, rapaz, bateu o América Zé do Leite, né, aqui era a quarta de final, viu gente, quartas de final, joguei, valendo vaga na semifinal, e os Boleiros, né, que bateram o América Zé do Leite, pelo placar de 4 a 2, viu, 4, para os Boleiros, e 2, para o América Zé do Leite, com esse resultado, o Americão, rapaz, do Zé do Leite, Paulo Vaca Braff e companhia, deu adeus à competição, lá na região de, a Arena Carnaúbas, entrada de Cacimbas, batalha, né, aí o jogo do domingo, olha, lá na Arena Carnaúbas, tivemos Chapada do Lagedo, 3, novo horizonte de batalha, 3, tempo normal, nos pênaltis, Chapada do Lagedo foi melhor, e passou nos pênaltis, parece que foi um placar de 10 a 9, viu gente, 10 a 9, para Chapada do Lagedo, nos pênaltis, destaque para o Roniel, paredão, goleirão aí, da Chapada do Lagedo, que fez várias defesas, tá bom, e no domingo também tivemos, Marajá dos Almeidas, 3, a equipe da Vila Tinguis, do Marcos Silva, rapaz, perdeu, pelo placar de 3 a 0, viu, Marajá dos Almeidas, 3, Vila Tinguis, 0, tá bom, e com esse resultado aí, rapaz, a equipe, a equipe lá do nosso amigo, é, Vila Tinguis, né, ficou pelo caminho, né, ficou pelo caminho, olha, eu já tenho convite para você aqui, ó, semifinal, viu, semifinal decidida, vai ser nesse, domingão, viu, dia 28, dia 28, domingão, tem, olha, primeiro jogo, Marajá dos Almeidas, e Chapada do Lagedo, às 5 horas, às 5 horas, e depois tem, em Boleiros e Boqueirão, às 18 horas, valendo vaga, na grande final, do campeonato da Arena, Carnaúbas, Carnaúbas, tá bom, entrada de Cacimbas 2, município de Batalha, meu amigo Del, rapaz, a organização é do Del, lá em Carnaúbas, município de Batalha, em Cacimbas, tá bom, Cacimbas 2, entrada de Cacimbas, né, Arena Carnaúbas, entrada de Cacimbas, chegando aí também, na sua reta final, semifinal, nesse domingo, e no outro final de semana, já acontece a grande final do campeonatão, tá bom, manda um abraço aí, para meu amigo Del, e depois dos jogos, tem músicas ao vivo, né, tem Jailton Cantor, e Bruno Teclas, né, Jailton Cantor, e Bruno Teclas, no 0800, para a galera dançar, fizer até umas horas, né, é lá na Arena Carnaúbas, em Cacimbas 2, esse é Batalha Piauí, valeu, obrigado pelo carinho, meu amigo Del, tamo junto. Olha gente, agora a gente sabe um pouquinho de batalha, bora embarcar lá na cidade de Luzilândia, mandar um abraço aí para a Crônica Expositiva de Luzilândia, tá bom, que a gente vai falar um pouquinho do campeonato da Arena pretinha, tá bom, o campeonato, localidade Anjerinha, Arena Pretinha, lá na cidade, lá no município de Luzilândia, mandar um abraço aí para o Renato, tá bom, porque no sábado, dia 20, tivemos 93, donos da bola 1, tá bom, sábado, dia 20, tivemos aí 93, donos da bola 1, com esse resultado, 90 se classificou para as quartas de final, no domingo, dia 21, tivemos Chelsea 4 e Tanajara 1, tá bom, com esse resultado, Chelsea também, classificado para as quartas de final, Chelsea 4, Tanajara 1, jogo do domingo, dia 21, aí meu amigo, eu já te faço esse convite aqui, já te faço esse convite para no próximo sabadão, dia 27, às 3 horas e 45, Arena Pretinha, primeiro jogo das quartas de final, tem, olha, Angelim e Ida, Ideal, de 87, viu, Angelim e Ideal, e no domingo, dia 28, tem Real Liverpool e Avenida, é, meu amigo, campeonato do meu amigo lá, Renato, viu, lá, Renato e Família, lá na Arena Pretinha, taça secretário, Júnior Portela, é, meu amigo, primeiro campeonato do Boi, de Futebol Society, 2024, Arena Pretinha, em Angelim, tá bom, mandar um abraço aí para meu amigo, Renato, lá em Angelim, município de Luzilândia do Piauí, agora a gente vai falar um pouquinho aqui do primeiro campeonato do Boi, conjunto 90 de Nox, tá bom, tá bom, o Campo Josino, conjunto 90 de Nox, organização é dele, David Celso, é, David Celso, né, patrocínio, Prefeitura Municipal de Luzilândia, e apoio, Secretaria de Esporte, e Lazy, de Luzilândia, tá bom, olha, tivemos jogos aí no final de semana, era para a gente ter a rodada dupla, né, mas devido a desistência lá do time, do time lá do Chipis, né, que não foi a campo, tivemos só um jogo que foi no sábado, né, dia 20 do sete, a bola rolou lá no Campo Josino, para Vasco-Lândia e Landoar, tá bom, Vasco-Lândia e Landoar, e esse jogo foi um a um, um para o Vasco-Lândia e um para o Landoar, como no domingo era para ter o jogo entre Força Jovem e Tipis, ao Tipis desistiu da competição, devido os jogadores ter outros compromissos, e se complicado para levar o time a campo, não dava para levar, não dava a escalação completa, então, Tipis abandonou a competição, é, abandonou não, é, não pôde ir, né, esclareceu lá para o organizado da competição, que não dava para, para ir o último, jogo da primeira fase, uma pena, né, que a equipe dos Tipis, uma equipe muito forte aqui no município de Joaquim Pires, mas lá no Campeonato da 90, teve esse problema, devido a muitos compromissos dos jogadores, e é complicado, né, para ter duas equipes de campo grande, em campo grande, é difícil, viu, é complicado, então, não foi a campo, a equipe dos Tipis, e, sim, aí, tem o jogo, ó, finalizando a primeira fase, viu, tem o jogo, finalizando a primeira fase, dia 27, viu, é sabadão, dia 27, às 16 horas, vai ter Pedra Branca, e a equipe do Tropa do Mantém, aqui pode sair o último classificado, da, 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 para a segunda fase, quartas de final, tá bom, tá esperando esse confronto entre Pedra Branca, que perdeu o jogo, perdeu o primeiro jogo, para o Barro Vermelho, pelo placar de 4 a 1, e a Tropa do Mantém, que vem do empate, contra o Barro Vermelho, pode ser decidido aqui, um primeiro lugar, da chave, chave D, né, chave D, grupo D, tá entre Tropa do Mantém, e Barro Vermelho, Barro Vermelho, tem um saldo melhor, tem um saldo aí, positivo, e a equipe do Tropa do Mantém, tem um empate, e um gol sofrido, né, só, Barro Vermelho, tem 4 gols marcados, e um gol, 5 gols marcados, e um gol sofrido, né, é, então, isso mesmo, aliás, dois gols sofridos, né, pegou um da Pedra Branca, e pegou um da Tropa do Mantém, então, tem tudo para se classificar em primeiro, da chave D, ou em segundo, mas aqui está disputada, a disputa aqui ainda tem Pedra Branca, ainda não para, pode se classificar ainda em segundo lugar, vencendo a equipe do Tropa do Mantém, mas vai ser um jogo pegado, né, disputado, é nesse sabadão agora, dia 27, a partir das 4 horas da tarde, lá no Campo de Osino, lá em 90 de nós, só que, meu amigo, no dia 28, dia 28 do 7, domingo, a bola já rola para o primeiro jogo das quartas de final, viu, segunda fase, tem Flamengo, Flamengo de 90, versus Força Jovem, tá bom, ó, Força Jovem versus Flamengo de 90, viu, já abrindo aí as quartas de finais, é, quartas de finais, já abrindo nesse domingão agora, dia 28 do 7, a partir das 4 horas da tarde, tem Flamengo e Força Jovem, valendo vaga já na semifinal, tá bom, tá aí, jogos aí, é, jogos acontecendo aí no Campo de Osino, é município de Luzilândia, ali no 90, manda um abraço aí pro meu amigo David, e também o Celso, né, os organizadores aí de, primeiro campeonato do Boi, da localidade 90 de Nox, Arena Josino, tá bom, próxima semana, próximo vídeo, a gente traz os resultados aí, o panorama dos próximos jogos aí, pra você ficar ligadinho aqui, no nosso canal, Autaxi JP, valeu, David, obrigado pelo carinho. Olha gente, e a grande final do campeonato de base, de escolinha de base, vai acontecer agora, nessa sexta-feira agora, viu, é o segundo regional de escolinha, é, segundo regional de escolinha de base, 2024, Taça José Lima Neto, estádio municipal Raimundo Marques, vai acontecer nessa sexta-feira agora, dia 26 de julho, a partir das 5h30 da tarde, grande final, sabe por quê? Porque vai estar iluminado a Arena Raimundo Marques, vai ser a inauguração das novas instalações, uma reforma, é, um gramado, bem preparado agora, pras competições que vão chegar com tudo agora em Luzilândia, estádio Raimundo Marques agora iluminado, com iluminação LED, viu, nessa sexta-feira agora, dia 27, tem escolinha do ABC de São Bernardo, e escolinha quiteriense, vai ser um clássico maranhense decidindo aí, o A Grande Final do 2º Regional de Escolinha de Base 2024, Taça José Lima Neto, viu, olha, e tem um convite aqui também, olha, ó, convite especial, a deputada do estado, a Janaína Marques, convida você e sua família para participar da entrega, da iluminação de LED do estádio municipal Raimundo Marques, final do Regional Sub-17, Taça Saudoso José Lima Neto, e também a abertura do campeonato municipal de veteranos, Taça Saudoso Bernardo Martins, tá bom, vai ser sexta-feira, viu, sexta-feira, dia 26 de julho, a partir das 5h30 da tarde, é estádio municipal Raimundo Marques, a bola vai rolar para a grande decisão, e após a decisão, tem a abertura do campeonato lusilandense de veteranos 2024, manda um abraço aí para toda a crônica esportiva de Lusilândia, Tonho Carlos Caú, bonitão, meu amigo Rogério Paiva, Eduardo Batata, meu amigo Kleber de Leite, meu amigo Pelado, tá bom, é, meu amigo Lusiano, toda essa turma, meu amigo que fez parte aí da crônica esportiva do Baixo Parnaíba, eu deixo meu abraço para vocês, tá bom galera, tamo junto, canal Aldax e JP, junto e misturado aí com a turma boa de Lusilândia, valeu, convite, é, nesse final de semana, agora sexta-feira, entrega da iluminação de LED, lá no estádio municipal Raimundo Marques, que pau, que hein, show de bola, valeu, obrigado. Olha gente, no último sábado, dia 20, aconteceu a final da Copa CS Multimarcas, onde a gente conheceu o campeão 2024, da primeira Copa CS Multimarcas, a decisão foi entre Bahia e Porcos, é, Muricidas Portelas, foi, o time do Bahia, rapaz, meu amigo Bahia, um abraço aí, a Bahiazão, viu, Bahia venceu os Porcos pelo placar de 4 a 1, viu, Bahia 4, e os Porcos 1, com esse resultado, aí Bahia foi campeão da primeira Copa CS Multimarcas, olha, mas foi complicado pro Porcos, porque, nesse dia da final, tinha jogo, é, tinha a final aqui, pelos Porcos, né, tinha jogo, lá na, 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 na Vila Pé do Morro, e tinha jogo do, do América, Zé do Leite, lá na região de Carcimbas, município de Batalha, e complicou, meu amigo, pros Porcos aqui, montar essa equipe aqui, pra disputar o título, e o Bahia aproveitou, trouxe os craques, Alisson, companhia lá de Parnaíba, Rafael Gaga, o que tinha de melhor a equipe do Bahia, e colocou aqui em campo, e venceu os Porcos, pelo placar de 4 a 1, se tornando campeão aí, da primeira Copa CS Multimarcas, lá na região do Muricídios Portelas, lá, na Arena Parque Bela Vista, né, final da Copa CS Multimarcas, Muricídios Portelas, 2024, 2024, então, o Bahia foi campeão, batendo os Porcos, pelo placar de 4 a 1, segundo meu amigo, é o meu amigo, é o Rony, né, rapaz, o Rony, lá dos Porcos, foi muito difícil montar essa equipe, porque, como eu falei, devido a alguns compromissos, né, que tinham os atletas, tinha final, tinha decisão de quarta de final, aí ficou complicado, né, pra montar essa equipe, mas foi montada, mas, infelizmente, não deu pros porcos ficar com o título, e quem ficou com o título foi a equipe do Bahia, primeiro campeão aí da Taça, CS Multimarcas 2024, é, essa é a primeira, vem muito mais aí, na organização do Sávio Murici, um abraço pra essa turma boa aí, do Murici dos Portelas, olha gente, eu tenho um convite especial pra você, nesse final de semana, agora é domingo, viu, é o Aldax, chegando lá na passagem, das Canoas, né, passagem das Canoas, é, olha, domingo, 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 Arena São Raimundo Nonato, é, local, passagem das Canoas, Buriti dos Lopes, viu, organização é John e Clóvis, e o Aldax, rapaz, vai disputar aí o primeiro jogo, viu, primeiro campeonato, futebol só site, é, localidade, passagem das Canoas, Buriti dos Lopes, e o primeiro jogo é Aldax, baixinha, e Aldax e JP, tá bom, domingão, às 3 horas e 30 minutos, e depois, às 16 horas e 30 minutos, segundo jogo, tem Real Vale e Corinthians, né, é domingo, viu, dia 28 do 7, rodada aí pro Aldax e JP, lá em passagem das Canoas, é, o Aldax e JP chegando longe, né, meu amigo, chegando lá no município, município do Buriti dos Lopes, passagem da Canoa, espera aí que o Aldax tá chegando aí, olha gente, mais um convite especial pra você aqui, tá, tem amistoso esse final de semana, no estádio municipal João Flamengo, vai ser no sábado, viu, dia 27 do 7, às 16 horas e 30 minutos, em Joaquim Pires, tem amistoso de veteranos, tem independente estreito, é independente estreito, viu, amistoso aí de veteranos, rapaz, olha, independente estreito, às 16 horas e 30 minutos, no estádio municipal João Filomeno, é nesse final de semana agora, sabadão, sabadão de bola rolando, para os veteranos aqui da cidade, do Agui Pires, representando o independente, né, e o estreito lá do município de Buriti dos Lopes, com certeza, é o Fabinho, viu, meu, 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 meu xarapinho, o Fabinho vai trazer a equipe do estreito, né, então tá aí, né, gente, convite especial aí pra esse final de semana, gente, queria agradecer o carinho de vocês, tá bom, meu amigo Marcos Alves, entrevistas amadoras, mandou um abraço pra ele aqui, deu um show, ele fez a transmissão em, lá do, das semifinal, gente, lá do, do, do Campeonato de Futebol de Areia da localidade Massapê, e ficou show de bola, viu, ficou, ficou show de bola, ficou pancada na ração do Marcos Alves, parabéns pra ele aqui, vem bem aqui, ó, se inscreve aqui também no canal Marcos Alves, entrevistas amadoras, procura aí, Audax JP, tá bom, e simultâneo você se inscreve também no canal Marcos Alves, entrevistas amadoras, ou melhor do baixo, Parnaíba, tá bom, entrevistas, batidores, é lá no canal Marcos Alves Entrevista, tá bom, gente, o vídeo de hoje é no oferecimento aqui de Mercado Uniforça, a força da economia, generosamente esse pelo menor preço da cidade, frios e congelados, tá bom, você encontra promoção todo dia, preço baixo, facilidade, e as melhores formas de pagamento, porque aceita Pix e cartão de crédito, tá bom, Mercado Uniforça, situada ali na Avenida Manuel Antônio de Oliveira, em frente à Pax União, ao lado das gerações, tá bom, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.